A Música do Dia Olá amigos e amigas, Marquinhos Moura, cantor cearense, consagrou-se nos anos 80 com o sucesso Meu Mel. Se apresentou no Brasil, nos Estados Unidos, assim como em alguns países da Ásia. Atualmente ele reside em São Paulo. Ele se faz presente nesta edição de Música do Dia, onde eu quero homenagear o eterno e sempre vivo entre nós a Donirã Barbosa. Eu trago a interpretação muito gostosa do Marquinhos, em contraponto à famosa gravação da Elis no Bar do Bexiga para o sucesso do Adonirã, Irassema. Irassema era uma garota muito bonita, que o Adonirã paquerou e ela não deu a mínima bola. Mas vejam a dramatização dessa história direitinho, através de um especial da Globo. E depois vamos curtir então o Marquinhos Moura e Irassema de Adonirã Barbosa. Ele era famoso, estava mal. Aí a moça não dava bola para ele, era mais bonito, mulherão, segundo ele. Aquela ali pensa que tem o rei na barriga. Medida besta. Você fala assim, porque ela não te dá a menor bola. E é todo. Encarou ela, botou o dedo no cara dela e falou... Vou te matar. No dia seguinte ele veio com a música e cantou pra ela. É, Irassema, que você foi atravessar a Sajual, vem um carro na contramão e te pincha no chão. Tão delicado, tão amoroso. Iracema, meu grande amor foi você. Chorei, eu chorei de dor por quê Iracema, meu grande amor, foi você Iracema, eu sempre dizia Cuidado ao atravessar essas ruas Eu falava, mas você não me escutava, não Iracema, você atravessou outra mão Hoje ela vive lá no céu E vive bem pertinho de nosso Senhor De lembrança, guardo pra sempre suas neiras e seus sapatos Iracema, eu perdi o seu retrato Iracema, eu nunca mais eu te vi Iracema, meu grande amor, foi embora Chorei, eu chorei de dor por quê Iracema, meu grande amor, foi você Iracema, eu sempre pedia Iracema, você atravessou outra mão Tu falava, 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 mas você não me escutava Iracema, você atravessou outra mão Iracema, você atravessou outra mão E hoje ela vive lá no céu Eu deixo as suas guias e seus sapatos E na Sema, eu perdi o seu retrato Parabéns!